É isso, e começaram a funcionar hoje em Jaci os novos leitos de UTI e enfermaria para atender pacientes de Rio Preto. As vagas são para desafogar o sistema de saúde da cidade, que já está perto do limite. A ala que está à disposição dos pacientes foi aberta oficialmente hoje. São 10 vagas para UTI e mais 15 para a enfermaria. 18 leitos de enfermaria já estão ocupados por pacientes de Rio Preto. Esses leitos ficarão disponíveis por 60 dias, tempo em que as autoridades acreditam que a pandemia vai começar a perder força. Mas, se for necessário, eles vão ampliar esse período de ocupação dos leitos no local. Foram contratadas equipes especializadas em UTI, enfermagem e tudo está pronto para receber os pacientes. As vagas são para desafogar o sistema de saúde de Rio Preto, que já está perto do limite. No hospital de base, a ocupação é de 90% na UTI e 41% na enfermaria. Já na Santa Casa, a ocupação na UTI está em 70% e na enfermaria em 88%. Em Rio Preto, a UPA do Jaguaré também está com 30 novos leitos com respiradores para pacientes com síndrome respiratória aguda grave.